Eu apenas fiz as denúncias dentro daquilo que está no meu mandato, denunciar, cobrar. Não é de hoje que eu venho fazendo isso, desde o ano retrasado. Em dezembro do ano passado fizemos audiência aqui para discutir a falta de atendimento por parte do João XXIII e do HU. Eu vejo com naturalidade a apresentação desse requerimento por parte da oposição. Eu apenas acho que o alvo foi, apenas o único alvo foi errado. Eu acho que a gente deve incluir muitas outras coisas da saúde do nosso município. Nós poderíamos também estar discutindo hoje aqui a pactuação dos municípios com Campina Grande. Nós poderíamos aproveitar, já que eu fiz uma solicitação, de apresentarmos outros setores que devem e deveriam também ser investigados pela CPI, que eu vou estar apresentando até amanhã, como já fiz verbalmente aí no plenário. Você vai propor outra CPI? É possível que tenhamos que propor uma nova CPI, porque não podemos aqui vir com essa conversa que só o Hospital João XXIII. A minha denúncia foi formulada em cima do Hospital João XXIII e do HU, porque só o João XXIII. Por que o HU não? Então eu estou acrescendo a esse pedido, é outras instituições de saúde do nosso município. Segundo o vereador Anderson Almeida, faltou hombridade ao senhor para subscrever a CPI, mesmo tendo a gerada denúncia que a inspirou. Hombridade me faltaria se eu, sendo aliado da gestão, colocasse para debaixo do tapete o que vem acontecendo no Hospital João XXIII e no HU. Ao contrário, eu tive muita hombridade de denunciar aqui na tribuna, sendo eu aliado da gestão e ainda quando líder dessa gestão, eu fiz as mesmas cobranças. Eu acho que o que nós não podemos fazer é aproveitar de mortes de pessoas inocentes e fazer disso um palanque político, apenas direcionado a um único alvo. Por que não há hombridade por parte da oposição e nós investigarmos a retenção de marcas do SAMU e muitas no Hospital de Emergência e Trauma? Por que não há hombridade por parte deles em investigarmos as 30 mil cirurgias, tanto propagadas no período eleitoral, no hospital de clínica, a saída dos médicos e de funcionários para visitar pacientes em residência? Nós temos tudo isso e nós estamos propondo investigar também isso. A falta de medicamento no CDMX é algo constante e diário. Vocês da imprensa sabem que todos os dias as pessoas ligam cobrando. Então eu acho que a hombridade tem mim e coragem de denunciar. Agora eles estão aproveitando da nossa denúncia, da minha coragem de fazer isso, que já faço há bastante tempo, e quero aproveitar isso para fazer um palanque político, porque conseguiram aqui as assinaturas na casa.